E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Bom, hoje vamos trocar uma ideia aqui, uma coisa bem rápida, bem simples, mas vou passar para vocês algumas experiências que eu estou tendo ultimamente com as minhas importações. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2018, sexta-feira. Hoje eu tive já um smartphone que foi receber a notificação lá do aplicativo, dizendo que o smartphone foi liberado sem tributação, entrega em 40 dias úteis. Ontem tive outro smartphone liberado sem tributação e tem sido assim ultimamente. Só não tem chegado, mas está liberando sem tributação. Compras diversas que eu fiz aí em dezembro, janeiro, fevereiro, têm sido todas, sem exceção, todas liberadas sem tributação. O que chegou para mim em dezembro ou início de janeiro, compras que eu fiz em novembro, em dezembro, tiveram dois smartphones que eu fui tributado, mas esses dois eu já paguei e estão a caminho aqui para entrega para mim. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o momento é muito bom para você que está pensando em importar o seu smartphone ou o seu drone, o seu tablet. Eu vou deixar alguns links aí na descrição para vocês de algumas promoções, ofertas que as lojas estão enviando para a gente. E hoje, mesmo sendo, participando hoje do feriado, do feriadão chinês, do ano novo chinês, que está parado até dia 20, as lojas continuam enviando normalmente. Eu fiz duas compras essa semana, hoje é sexta-feira, eu fiz uma compra na quarta de alguns acessórios para o meu drone, que eu dei uma pancada com ele, quebrei as hélices dele, já comprei as hélices, na madrugada, no mesmo dia, já foi enviado para mim, na quarta-feira mesmo, e ontem fiz a compra de um gimbal para a câmera do drone também e já foi enviado nessa madrugada. Então, eles estão enviando normalmente, tá? Os dois foram armados em China, da loja Gearbest, eles estão enviando normalmente. Eu anotei aqui algumas coisas, vou passar para você, tá tudo num rascunhozinho aqui. Vou ler para vocês todos os aparelhos e equipamentos que passaram sem tributação aqui, tá? O Amazfit 2, aquele smartwatch da Xiaomi, sucessor desse aqui, foi liberado para mim sem tributação, dia 15 de fevereiro. Um smartphone Maze Alpha X foi liberado dia 12 de fevereiro. Doge BL12000, liberado hoje, dia 15 de fevereiro, ontem, né? À noite, 15 de fevereiro. Blubo S1, 14 de fevereiro, liberado também, sem tributação. Um Sharp Aquos S2, liberado dia 7 de fevereiro. Zblaze Thor S, também o smartwatch, liberado dia 7 de fevereiro também. O Lefone Armor 2, liberado 23 de janeiro, sem tributação. Um roteador da Xiaomi, aquele parrudão de 2600 MB, liberado 16 de janeiro. Xiaomi Mi Note 3, liberado dia 9 de fevereiro. O único aparelho que eu paguei, imposto, que eu paguei tributação, que foi o Redmi 5 Plus da Xiaomi, foi pago dia 17 de janeiro, o imposto de 200 reais lá pelo portal, pelo site dos Correios. Paguei a taxa lá de 200 reais. Dia 24 de janeiro, ele foi encaminhado de Benfica, que é o centro de tratamento de encomendas aqui do Rio de Janeiro, direto para o CDD da minha região aqui. E aí, depois disso, ele dá que o objeto não foi mais localizado. Ou ele foi furtado, ou ele foi queimado naquele incêndio que teve no CDD de Jacarepaguá, que algumas encomendas minhas passam por lá. Então, eu estou achando que esse aí eu vou ter que brigar para pegar a restituição, tanto dele, mas que não é tão difícil, mas o mais difícil vai ser a restituição da taxa. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Outro aparelho aqui que foi liberado sem tributação, isso aqui já é de um cliente, tá? Um Asus Zenfone 3 Zoom, liberado dia 15 de dezembro, não chegou para mim ainda. E o OnePlus 5, não é o 5T, o 5, também foi liberado 22 de dezembro, sem tributação, não chegou ainda. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É que o momento é bom para você que está querendo importar, trazer o seu smartphone ou o seu drone. O meu Xiaomi Mi Drone, eu paguei agora em janeiro, 200 reais de taxa nele e chegou para mim. Tem gente recebendo drone sem tributação, muita gente, gente recebendo notebook, tablet, tudo sem tributação. A Receita está liberando tudo. O problema está sendo os correios entregarem, está demorando muito essa entrega. Quando libera sem tributação, os correios colocam a mensagem lá, entrega em até 40 dias úteis. Eu tenho produtos que já passaram desses 40 dias úteis que não entregaram até hoje para mim. Já abri reclamação nos correios, já abri reclamação com a loja. Em alguns casos eu estou sendo reembolsado, outros ainda não. Mas caso o prazo seja estourado ali, a loja vai reembolsar. Então, outros produtos também eu tenho recebido, que foram liberados e estão chegando. Já tem aí uns 15 dias que não chega nada para mim, mas tem bastante coisa que agora, final de fevereiro, início de março, deve explodir de produtos chegando para mim. Entendeu? Então assim, se você fez uma compra recente, uma importação e foi tributado, deixe o seu comentário aí para a gente ter uma ideia de como é que está esse ritmo. Ou também, se não foi tributado, se foi liberado sem tributação, deixe o comentário também aí. Que assim, dessa forma a gente consegue tentar mensurar um pouco melhor como é que está isso. Pelo que eu tenho visto nos sites, nos grupos, nos fóruns de discussão, a galera tem toda, todo mundo tem sido liberado sem tributação. Exceção é quando o cara está sendo taxado, quando o cara está sendo tributado. Então, eu acho que o momento é bom, vamos aproveitar isso. Eu estou com muitos produtos aí para chegar e assim, 99% deles passaram sem tributação. Beleza? Então, essa é a dica. Espero que vocês possam usufruir bastante disso. Vou deixar os links para vocês aí na descrição. Link de alguns produtos que estão com descontos bacanas esses dias. Link do meu canal no Telegram de cupons e promoções que eu publico todos os dias também as ofertas das lojas que eu recebo da Banggood, da Gearbest. E espero que vocês possam aproveitar ao máximo aí, tá bom? Esse foi o recado de hoje. Um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.